A história do menino Caio. O balanço geral já mostrou o problema. Ele sofre de catarata e pode ficar cego. A família tenta marcar a cirurgia e para avaliar, nada. Um médico particular que acompanhava o nosso programa se sensibilizou com o caso e resolveu ajudar. A reportagem de Henrique Amaral, você de casa. Você, isso, você, vem cá, vem comigo. Você acompanha agora. As mãos estão sempre procurando alguma coisa. Aos dois anos de idade, Caio não enxerga quase nada. A visão dele está sumindo por causa de uma catarata que o garoto tem desde que nasceu. Antes ele ainda até enxergava alguma coisa, via vultos, né? Que ele conseguia alcançar as coisas e pegar. Ultimamente não, ele, realmente ele esbarra, se machuca bastante. Miriam já tentou marcar cirurgia para o filho. Sem sucesso. No fim do ano passado, a dona de casa falou com a Record sobre o drama de não conseguir o tratamento para o garoto. A gente está tentando há dois anos, mas sempre a gente vai lá e eles falam sempre a mesma coisa. Está em fato anestesista e até hoje ninguém providenciou nada. Depois de ver a matéria, este médico ficou sensibilizado. E Miriam conseguiu uma consulta para Caio. Até o filho mais novo dela, Davi, de dois meses, foi examinado. O bebê também nasceu com catarata. Doutor, agora que você já examinou o Caio e o Davi também, né? Qual que é o diagnóstico dos dois? Bem, os dois possuem catarata, um tipo de catarata que a gente chama catarata congênita. Que é aquela catarata em que a criança já nasce com esse problema. Um problema bem grave, deve ser resolvido de urgência. O procedimento, no caso, é cirúrgico dos dois. Tem que fazer a cirurgia para corrigir a catarata. Agora, Caio e Davi aguardam a cirurgia, na esperança de que tudo acabe bem. Está tudo bem? Está. A gente vê os filhos na situação, a gente não pode fazer nada, né? Aí quando ligaram que conseguiram a cirurgia, eu fiquei muito feliz.